O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Segundo informações, no mês de julho, o valor do custo de produção mantém queda em relação ao último mês. Em divulgação da assessoria econômica do sistema Farsul, afirmaram uma redução de 1,04% no índice de inflação dos custos de produção. A taxa cambial teve grande importância na redução, influenciando principalmente o preço dos fertilizantes, que manteve uma queda média de 24% desde o último mês. Junto a essas estatísticas está também o índice de inflação de preços recebidos pelos produtores rurais, que apresentou uma queda de 6% na soja, 7% para suínos e 5% para o milho.